Repertório Novo Em caso de ciúme, não assume E as velas da mesa, do jantar Esquece, não pode atender Se escaparam, eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia, acabei de esquecer Bom dia, no Brasil Cervejo é coisa de louco Mas tudo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Subiu em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme, não assume E as velas da mesa, do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam, eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Deu amnésia, acabei de esquecer Se desce pra voltar Se desce pra voltar A uma brigar atrás Eu não faria nada Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Tô medo que isso acama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a todo Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Tô medo que isso acama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a todo Oh, ódio Monte do Brasil Se desce pra voltar A uma brigar atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Tô medo que isso acama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a todo Oh, ódio O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Tô medo que isso acama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a todo Oh, ódio Oh, ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Tô medo que isso acama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a todo Oh, ódio Oh, ódio Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu Tava na porta de quem mais tinha saudade Esse fui eu ante a noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Se é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 na sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí E cê nem pensa, nem grita Me liga Tô na torcida Pra ser top 1 na sua vida Tô na torcida Pra ser top 1 na sua vida Tô na torcida Tô na torcida Pra ser top 1 na sua vida Bom dia Tô Brasil Esse foi o meu anoite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Se é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Me liga, tô na torcida pra ser topinho na sua vida Tô na torcida pra ser topinho na sua vida Bonde do Brasil Ainda me lembro daquela camisa nova que você me emprestou Toda noite dormi imaginando querendo seu amor Por que foi me enganar? Dizendo que ia ficar comigo Chorei e clorei demais Mas pra você foi um tanto mais E agora eu me conselhei De suas mentiras Não sou mais a pessoa que quer ficar na sua vida Eu me conselhei De suas mentiras Não sou mais a pessoa que quer ficar na sua vida Ponte do Brasil Quando eu me lembro daquela camisa nova que você me emprestou Toda noite dormi imaginando, querendo seu amor Por que foi me enganar, dizendo que ia ficar comigo? Chorei e clorei demais, mas pra você foi um tanto faz E agora eu me consei de suas mentiras Não sou mais a pessoa que quer ficar na sua vida Eu me consei de suas mentiras Não sou mais a pessoa que quer ficar na sua vida Bonde do Brasil Tá brincando com meu sentimento, iludindo meu coração Eu já não aguento mais essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo, seu parquinho de diversão Sempre em cima do muro e não toma decisão Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Monde do Brasil Tá brincando com meu sentimento, iludindo meu coração Eu já não aguento mais essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo, ser um parque de diversão Sempre em cima do muro e não tomar decisão Decida, se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Decida, se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Decida, se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Decida, se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Decida se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema O amor da sua vida Decida, se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Decida, se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Bonde do Brasil Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Bonde do Brasil Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga que te arrasta Pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente E mente que nem sente E sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espinga Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Mas eu sei que o meu perdão Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinga Era só terminar Que eu deixe de uma espinga Não é uma espinga Não é fácil Mais uma espinga Mais uma espinga Mais uma espinga Esquece que a gente é ex E esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é ex Sucesso que o Brasil já tá cantando Vem com o bonde Confesso Não é fácil Ficar te vigiando o tempo inteiro É que eu sinto Saudade Desculpa se eu não te esqueci direito Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é ex Faz amor comigo só mais uma vez Esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez Esquece que a gente é ex Monte do Brasil E fala mal de mim pra vários amigos meus E fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Beijinho na boca Deixa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho E tá aquele jeitão E fala que me ama Mas não larga Beijinho na boca Deixa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Mas fala que me ama Mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Monte do Brasil Beijinho na boca Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho E tá aquele jeitão Fala que me ama Mas não larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama Mas não larga Vai E fala mal de mim pra vários amigos meus E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Olha o swingueiro O cabeludo chegou Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Me entreguei achando que ia mudar Queria se apaixonar por mim Deixei os meus contatinhos pular Mas percebi que já tem lugar No seu coração Foi um erro te amar De me entregar Te valorizei Fiz tudo, me entreguei Pra você me tratar assim O que vou fazer Pra tentar te esquecer Fica aí com ela De valor a ela Pois só em outra vida eu vou te querer Bom dia pro Brasil Me entreguei Me entreguei achando que ia mudar Que iria se apaixonar por mim Deixei os meus contatinhos pular Mas percebi Mas percebi que já tem lugar E no seu coração Foi um erro Foi um erro te amar De me entregar Te valorizei Te valorizei Que iria se apaixonar por mim Pois só em outra vida eu vou te querer Bom dia pro Brasil Bom dia pro Brasil Coração Coração tigela Mas a rapa é quente Carinha de ver Mas é indecente Não se apaixona por mim nenhum Chama Olha a detalhe Olha a detalhe dela Muito bem pra mim Olha a detalhe dela Muito bem pra mim Olha a detalhe dela Muito bem pra mim Bom dia pro Brasil Coração tigela Coração tigela Coração tigela Ela tá solteira mas não tá carente De ver voada novinha entende No bailão mas ela joga no voo Coração tigela Coração tigela Mas a rapa é quente Carinha de ver Mas é indecente Não se apaixona por mim nenhum Olha a detalhe dela Muito bem pra mim 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 Olha a detalhe dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Pra rapa dela flow A revolta do Brasil E eu vou até bater palma A 귀여ção E eu vou até bater palma Deixa eu te ouvir Chama menino cabelo Chega Toma pressão papai Quente do Brasil Ela tá soltinha, brotou na quebrada É bola, rapa, essa mina é sensação E com as amiguinha que caem não para Minas safadas, deixa louco de tensão E ela tá soltinha, brotou na quebrada É bola, rapa, essa mina é sensação E com as amiguinha que caem não para Minas safadas, deixa louco de tensão Volte ao Brasil Ela tá soltinha, brotou na quebrada É bola, rapa, essa mina é sensação E com as amiguinha que caem não para Minas safadas, deixa louco de tensão Ela tá soltinha, brotou na quebrada É bola, rapa, essa mina é sensação E com as amiguinha que caem não para Minas safadas, deixa louco de tensão E com as amiguinha que caem não para Minas safadas, deixa louco de tensão Oh, 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 oh Você já parou pra pensar Que depois do amor Ele sempre inventa uma desculpa Amiga, tá na hora de tu se tocar E se dar valor Isso aí é qualquer coisa, menos amor Me escuta Esse é o tipo de conselho que eu te dar Para de se enganar Para de se enganar Ele não te ama, só te quer na cana Ele só quer te usar Para de se enganar Para de se enganar Ele não te ama, só te quer na cana Eu sempre inventa uma desculpa Amiga, tá na hora de tu se tocar E se dar valor Isso aí é qualquer coisa, menos amor Me escuta Esse é o tipo de conselho É o tipo de conselho que eu te dar Para de se enganar Para de se enganar Para de se enganar Ele não te ama, só te quer na cana Ele só quer te usar Para de se enganar Para de se enganar Para de se enganar Para de se enganar E se enganar Compreendo explicações Para de se enganar Para de se enganar Para de se enganar E se enganar Se não aguentam Me ver com tanta terra Eu não vejo tantos voltas por aí Para de se enganar Para de se enganar Para de se enganar Deixa de me seguir Volte pro Brasil Vem tempo reagindo aos meus stories Sobrando explicação que eu não te pego Não é da sua conta onde eu ando, o que eu faço, o que eu beijo Não vou te desviar, nem te silenciar Vou te matar na unha, engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Bom dia do Brasil Tu sabe que corre perigo Mas não quer sair daqui Se não tem vergonha na cara E eu não respondo por mim Desse jeito eu vou ter que te hospedar na minha casa Com ele você tem do bom e do melhor Que é como um roubo e água gelada E ele só não pode imaginar Que eu te sequestro em casa e toda madrugada Tá virando vício Isso, a gente perdeu a noção do perigo Se eu lhe denunciar isso é crime É roubo seguido de chifre Tá virando vício Isso, a gente perdeu a noção do perigo Se eu lhe denunciar isso é crime É roubo seguido de chifre Monte no Brasil Monte no Brasil Tu sabe que corre perigo Mas não quer sair daqui Você não tem vergonha na cara E eu não respondo por mim Desse jeito eu vou ter que te hospedar na minha casa Com ele você tem do bom e do melhor Que é como um roubo e água gelada E ele só não pode imaginar Que eu te sequestro em casa e toda madrugada Tá virando vício Isso, a gente perdeu a noção do perigo Se eu lhe denunciar isso é crime É roubo seguido de chifre Tá virando vício Isso, a gente perdeu a noção do perigo Se eu lhe denunciar isso é crime É roubo seguido de chifre Tá virando vício Isso, a gente perdeu a noção do perigo Se eu lhe denunciar isso é crime É roubo seguido de chifre Tá virando vício Isso, a gente perdeu a noção do perigo Se eu lhe denunciar isso é crime É roubo seguido de chifre Volte pro Brasil Olha, seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar num rolê E você não deu valor Nunca se importou E a partir de hoje O lance acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar E adeus curta a sua vida Eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Essa noite, essa noite Chama! Monte pro Brasil Olha, seus pais não me aceitem em sua casa Olha, seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar num rolê E você não deu valor Nunca se importou E a partir de hoje O lance acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar E adeus curta a sua vida Eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Ai, bem gostosinho, hein E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite E tem que acabar 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 essa noite Essa noite, essa noite Chama! Bonde do Brasil A impressão e o teu beijo mudou Faz tempo que não ouço a palavra amor Não sinto o gosto do teu beijo Tá foda, fica desse jeito Tá errado a gente continuar Tá errado a gente se enganar Tá errado, tô mirando ao lado E não querem me amar Não tem sentimento aqui Nosso amor chegou ao fim Esfriou Que o meu coração cansou Não tem sentimento aqui Nosso amor chegou ao fim Esfriou Que o meu coração cansou Pra mim tá claro que não tem amor Bonde do Brasil Bonde do Brasil A impressão e o teu beijo mudou Faz tempo que não ouço a palavra amor Eu sinto o gosto do teu beijo Tá foda, tá foda ficar desse jeito Tá errado a gente continuar Tá errado a gente se enganar Tá errado, tô mirando ao lado E não querem me amar Não tem sentimento aqui Não tem sentimento aqui Nosso amor chegou ao fim Esfriou Que o meu coração cansou Pra mim tá claro que não tem amor Não tem sentimento aqui Não tem sentimento que não tem amor Que não tem amor Monde do Brasil Eu não sou de falar, sou de fazer Vai contando vantagens antes de me conhecer Segura essa onda e beber Da cama a gente bate esse papo de prazer E maluca, pirada, que fardura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo, bota, bota e eu bó Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo, bota, bota e eu bó Botando ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo, bota, bota e eu bó Botando, botando, botando Botando, botando, botando Chula! Monde do Brasil Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Segura essa onda e beber Na cama a gente bate esse papo de prazer E maluca, pirada, que fardura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo, bota, bota e eu bó Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo, bota, bota e eu bó Chama! 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 Música 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 Música